Oi gente, quanto tempo nós não vemos, né? Ontem. Então gente, é isso daí. Estamos aqui para o nosso especial dia dos namorados. E como eu tenho namorado agora, fiquei tanto tempo sem namorado, a gente tem que aproveitar que o meu namorido, você é meu namorido, namorado com marido. Então vamos lá, gente. O namorado começa para valer e depois o casamento, né? Não é? Pois é, é termos namorados. Bora lá responder mais uma super hiper. Porque quando estão namorando, fica ali, né? Os dois ali quase montando dentro do outro. Depois que casam, pode nem esbarrar. Pode não, aí já dá choque. Então gente, vamos lá para mais uma taguinha. No final eu vou taguear outro casal. Se você quer saber se é você, fica até o final para você ver, tá? Bora lá. Essa aqui, gente, é muito legal. Ele não sabe nenhuma das perguntas porque eu acho muito paia. A pessoa fica já maquinando que vai responder. Nem eu olho, eu copio tudo e não fico olhando, não. Como a gente não tem mais telefone para poder olhar na hora, então tem que copiar as perguntas. Bora lá para esse vídeo. Pergunte. Tag, que tag que é essa? Tag testando o namorido. Só que como o marido tem memória de elefante, eu sei que ele vai saber tudo, né? Vamos lá. Primeira perguntinha, aonde a gente se conheceu? Tá vendo? Muito repetitivo porque é de casal. Mas bora aqui, porque tem gente que não assiste o outro, assiste esse. Vou falar de novo. A gente se conheceu... Aonde? Nas redes sociais. No Orkut. Depois passamos a conversar também no MNC. Isso daí. Segunda pergunta, qual foi o primeiro presente que você me deu? Primeiro presente que... Nem eu estava tentando lembrar. Ah, lembrei. Primeiro presente que você me deu. Você não vai lembrar, Éder? Foi uma rosa. Que rosa? Eu me lembro, eu falei rosa para o pessoal, eu me lembro, né? Como a gente é de cidades diferentes, eu me lembro que eu estava viajando daqui de Viçosa para o governo do Valadares. Ah, é? Eu me levei rosas para ela. Eu coloquei as rosas em cima naquele... Você não perdeu? Naquele compartimento onde se colocam bagagens no ônibus, sem ser no bagageiro embaixo, em cima. Acho que o movimento do ônibus ali, não sei, a rosa caiu e eu perdi as rosas. Foi a conta, imagina. É, na hora de desembarcar, eu ainda olhei debaixo das portões. Mas era quantas rosas? Não era uma rosa, não? Era uma rosa. Era uma rosa. É, então, ele ia me dar essa rosa. Mas aí você me deu outra coisa. Não me lembro. Não lembra? Ah, vou falar. Lembrei. Eu te dei uma lata de doce de leite. Ah, isso. Lata de doce de leite Viçosa. Que é a melhor dã, João. É, eu lembrei, lembrei. Eu vou fazer propaganda. Pessoal, é o seguinte. Aqui na minha cidade, Viçosa, tem um doce de leite famosérrimo, né? Vou colocar ele em algum lugar aqui. Melhor de Minas aí. Já ganhou vários prêmios aí, sabe? De doce de leite. Doce de leite Viçosa. Isso aí. Eu vou deixar aqui, ó. Ele pequenino, perto de você aqui. Isso, gente. Ele me deu a lata de leite. Ia ser a lata de leite Viçosa. É, Viçosa e as rosas, né? Mas as rosas ele perdeu. Coisa de Mineirinho. Doce de leite. Uma delícia o doce. Uma delícia. Terceira pergunta. Do que eu tenho mais medo? Quando você fala, eu vou tentar pensar, que eu não lembro. Eu lembro que ela tem muito medo de água. Explica, pessoal. Não é que ela não gosta de tomar banho, de cuidar da igreja pessoal. Eu digo assim, quando a gente viajou, por exemplo, para a cidade de Porto Seguro, né? A gente na praia ali, vinha aquela onda. Eu tenho pânico. Nossa, eu tenho medo da água corrente. Ela fica no mar. Na piscina. Até na piscina. Até na piscina. E com o cabelo sequinho, né? É, no molho não. Eu fico assim. E pra mim, o molho tem que jogar água assim, ó. Eu não sei nem mergulhar. Eu quero aprender a nadar. Porque eu passo mó fechão. Mas eu não tô nem indo. Eu falo, gente, que morre a folgada é quem sabe nadar. Quem não sabe, nunca morre a folgada. Porque ele tem coragem de ir lá mesmo, lá no fundão. A água chegou na canela dela e tá folgando. Eu fico desesperada, gente. Desesperada. É, o que eu não comeria por nada. Ele vai acertar. É quiabo. Ela não gosta de quiabo. Eu já não gosto de quiabo. Eu aprendi a gostar de quiabo. Uma mineira que não gosta de quiabo. Um dia eu vou aprender a gostar. Por enquanto, não dá. Franguinho com quiabo, gente. Não. Só o franguinho. Tiro o quiabo, lavo o frango e eu compro. Quais são as minhas manias? Manias? Que mania eu tenho? Eu não tenho mania. Quais são as minhas manias? Não tem mania? Eu não seria mania. Seria o quê? Fala lá. É, assim, eu sei o jeito de ser, né? Vamos dizer, não é uma mania. Mas ela, assim, ela é muito tranquila no que diz respeito, assim, a... A? Por exemplo, a gente prepara ali uma refeição, né? Na cozinha. Ela não corre pra lavar a louça. Não. Não corro pra lavar a louça. Isso não tem nada a ver com mania, né? Você é mania? Eu não corro. Uma característica dela que eu tô falando, né? Eu vou tranquila. Uma pessoa tranquila, né? Sou, gente. Uma coisa também... Pula em cima da sujeira e vou... Uma característica de nós, brasileiros, né? Ela costuma deixar tudo pra última hora. Verdade. Ela vai protelando, né? Deixa na última hora, né? Não sei se é mania, o que que é isso, né? Se tem um compromisso às três horas, ela vai sair daqui... Duas e meia ainda, gente. Não é três. Duas e meia ainda. Ela tá tranquila, nem começou a arrumar aí. Quanto é o calço? Vou chutar, viu? Tá? Tá. Trinta e oito. Não sei quanto era o calço. Trinta e sete. Trinta e sete, passei perto. Por um. Eu nunca mais me esqueça. O calço, trinta e sete, tá? Compreendada pra mim. Qual a nossa música? Ah, sim, sim. É... A gente tinha aquela música do... Do Claudinho e Bochecha. Claudinho e Bochecha, como é que era, né? Tá na vera, assim. Só que é que tem que ser... Ah, é que a gente tava longe, né? O meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem o alto-falante Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu maior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mar comigo Por quê? Essa é a música que mandou o nosso namoro Não é? A que nós vivíamos mandando Não mandava música Mas isso não é uma música, eu me lembro Nossa, a gente era uma apagação de mico que só É... Cadê? Tem até musiquinha esse vídeo Cadê, cadê? Aqui, isso aqui você vai acertar também Qual o meu programa de TV favorito? É nenhum Não tem TV em casa Nenhuma, é tudo ruim que eu estreio Tudo que acontece no Brasil e no mundo Eu fico sabendo através da internet Eu também Ó, show a televisão da minha vida Casamos há seis anos e... Ela me perguntou se eu queria TV Eu disse que... Ela nunca quis televisão na minha casa Gente, o que eu mais compro? Nem eu sei Que eu compro nada O que eu mais compro? O que ela mais compra? É você gosta bastante de utilidades Ah, tá, eu tenho comprado muita coisinha pra casa Verdade E também coisa de trezonato, né? Quando eu vejo, né? Sim, artesanato Que as pedrinhas Olha o velho negócio de pedrinhas Nossa, ficou doidinho Tem também o que ela não compra Mas pega na rua Que são embalagens vazias Carro lixo É um quarto aqui cheio de embalagens vazias Tem, gente DIY do lixo ao luxo Qual é a coisa que eu faço Que mais te irrita? Isso é isso, né? É, é isso Às vezes eu... Isso requer bastante paciência de mim A gente tá andando na rua Eu vejo uma garrafinha Minha mão fica assim Pra pegar a garrafa A gente fica olhando pra mim Aí tem vez que ele fica com dó A gente fica com dó Ele fala assim Pode pegar, tem isso E vez por outra Pra não dizer tempo, hein? Vez por outra As coisas ficam espalhadas aqui Bagunça Bagunça, pronto Pronto Aqui, pra falar sério Não tem vez que você ficar com dó De mim andando na rua Que eu olho pro negócio assim, ó Aí ele vai Pode pegar Eu sei que você quer pegar Não é? É... O que você acha do meu canal? É verdade Eu acho muito bom Hoje, né? Hoje Mas e antes? Antes eu não gostava, não Por quê? Acordava às vezes de madrugada Você tava lá no computador Trabalhando de madrugada Três horas da manhã Três horas da manhã E hoje não Eu vejo Eu acho bacana também Aquela interação que existe Entre vocês Minhas amigas lindas Amigas da DayBash Pra vocês Né? Bacana Então tá E vamos falar a verdade Quando começou a entrar o dia Em que ele viu com o trabalho Ele ficou mais animado Tá? É licença É... O que você mais gosta em mim Na personalidade E fisicamente? Na personalidade? Você é uma pessoa determinada Né? Sou Esse canal do YouTube Mesmo é um exemplo Você foi muito Focada Focada, né? Determinação Sempre quando eu Ia pro emprego Sempre no emprego Eles falam assim É... Fala na característica Com a letra do seu nome É determinação Eu sou determinada Eu traço uma coisa Aqui dali Eu fecho os olhos Pros lados Eu vou naquela Ali Que eu quero Igual esse homem aqui Esse é o que eu quero Solteiro, sem filho Crente Ele é o que eu quero O homem tá aqui É meu amor Fisicamente? Fisicamente Fisicamente O seu cabelo Meu cabelo Agora também Né? Que ele gosta dele liso Tá, gente? Ela já foi liso Mas você já Você já acostumou Com o meu cabelo? Já gostou dele? Porque ele gostava Do meu cabelo Ela tinha um cabelo Liso, né? Como é que se diz? Escovado, né? Alisado mesmo Acho bonito também O corpo dela Ela é esbelta É magrinha, né? Obrigada Tem a cinturinha fina Obrigada Vamos lá, gente Eu amo muito tudo isso Eu amo muito tudo isso Né? Eu falava isso, né? Eu falava lá Qual a minha cor favorita? É fácil isso, velho Já fala? A sua cor? A cor que eu mais gosto Minha cor favorita Não lembra? Não lembra? Azul Tá? Que é a cor do céu E a cor do mar O que eu peço pra você Não fazer? Muita coisa, né? O que eu peço? Fala uma das coisas que eu peço Não faz isso, não, velho Que eu peço pra você não fazer Quando eu tô tomando café Parar de ficar chupando café Parar de ficar chupando café Parar de aquele barulho Parece que tá tomando Nossa Isso me irrita, gente Ai, se vocês falam Isso me irrita também Que eu sei que muitos Muitos fazem essas coisas também Vai tomar café Aquele barulho horrível Tem que chupar um pouquinho Que ele tá com queima o beijo Por que eu não faço isso? Eu coloco devagarinho Deixa eu esfriar, né? Pois é Eu já pratiquei algum esporte? Não Não Eu era obrigada A fazer a divisão física Agora que a gente tá Fazendo atividade física E nós não queremos praticar um esporte aí Se Deus quiser, né? Nós estamos Pensando Na academia, né? Estamos fazendo atividade física Estamos aí, ó Malhando Estou com o moquinho já, ó Ô, gente Vamos lá Mais uma aqui Quase terminando já Quando a gente come fora O que eu peço? Geralmente frango, né? Frango Amo frango Gente, tem que ter frango Se é pizza É de frango Se é coxinha É de frango Se é pastel É de frango Se é almoço Tem que ter um pedaço De frango Porque eu gosto de frango Eu, embora não esteja podendo Mas eu gosto de bacon É, ele gosta Tudo que tem gordura Tudo que tem coisa Que dá Faz mal pressão O bacon É calabresa também E aquele sabor Que são defumados, né? Come cru o troço, gente Cruz creio Mas eu não estou podendo Não, estou parando Porque Vamos lá Agora A última perguntinha O que mais O que mais me irrita No caso aqui Eu já perguntei isso Por você Não já É o negócio de irritar Que te irrita Qual é a coisa que eu faço Que mais te rir O que mais me irrita Essa é eu mesmo, né? Porque pra mim É terça de você Já perguntou isso? O que mais me irrita No caso de você Isso mesmo que você falou Uma das coisas Você fazer barulho Quando come Eu detesto Tá comendo Fazendo barulho Sabe? Você escutar Apesar que tem coisa Que a gente come Igual aquele negócio Mesmo que duro Como é que o nome é? É Tocinho Torresmo Torresmo Não tem como, né? Pois eu não gosto De esses barulhos, não É isso Acabou O 5 que era doce E teremos mais tag Porque nós somos Desses Esse ano Desemorados Temos essa série Respondendo tags Vão saber tudo Sobre nós E tem também A nossa história de amor Que está aqui nos cards E embaixo Eu vou deixar o link De uma playlist Que eu fiz A gente contando Detalhadamente A nossa história de amor Do início ao fim Não, porque não acabou Nós estamos aqui, né? Vamos taguear agora Mais um casalzinho Que eu quero saber As respostas de vocês Vou deixar o link Desse casal aqui Porque é a minha amiga Youtuber também Beijo, amiga É o canal Da Carol Carol e Júlio O nome do canal dela, gente É E a família O nome dele é Carol, tá? Vou deixar aqui embaixo Linda e maravilhosa E vocês vão lá Conhecer o canal da Carol O canal dela chama E a família Júlio É o marido dela Júlio Você está intimado A responder Essa tag E eu quero assistir Vocês, tá? Beijo Tá? No coração Não se esqueça de Se inscrever Se inscrever no canal Que mais? Comentar Que mais? Assinar o sininho O sininho De notificações E dá o Like Joinha Muito like Quanto mais like Mais a gente vem postar aqui Pra vocês, tá? Ajuda a gente a crescer aí Quer ver esse casal lindo e maravilhoso Mais aqui na sua telinha? É só você ajudar nós Ajuda nós Por favor Ajuda nós Beijo no coração Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau